Oh, paixão, se é busquinha, rei de hoje Falando de amor A saudade machucar meu coração Com vontade de poder dizer Que a saudade machucar meu coração Como eu queria tá pertinho de você Não vejo a hora de te encontrar Pois sinto tanta falta de você Se eu tivesse aí do seu lado Olhando nos seus olhos pra poder dizer Quando eu te encontrar Tenha certeza do que vou fazer Vou te encher de beijos Passar o tempo todo com você A saudade machucar meu coração Com vontade de poder dizer Que a saudade machucar meu coração Como eu queria tá pertinho de você A saudade machucar meu coração Com vontade de poder dizer Que a saudade machucar meu coração Como eu queria tá pertinho de você Não vejo a hora de te encontrar Pois sinto tanta falta de você Se eu tivesse aí do seu lado Olhando nos seus olhos pra poder dizer Quando eu te encontrar Tenha certeza do que vou fazer Vou te encher de beijos Passar o tempo todo com você Eu disse a saudade machucar meu coração Com vontade de poder dizer Que a saudade machucar meu coração Como eu queria tá pertinho de você Ah, 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 ah A saudade machucar meu coração Com vontade de poder dizer Que a saudade machucar meu coração Como eu queria tá pertinho de você Ai, ah, 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 ah Faça a saudade machucar meu coração Fora a minha gerência Ah, oh, ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quer dizer que a saudade machucava o coração, como eu queria estar pertinho de você.